Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma xícara com suculentas. A xícara vai ser essa aqui, ela é bem pequena, optei por fazer um mini arranjo. O primeiro passo é furar a xícara. É mais fácil a gente plantar suculentas em recipientes que estejam furados, tá? Eu não aconselho vocês a plantarem em recipientes sem furo. Dá certo? Dá, mas tem que controlar bem a rega, tá bom? Então se não souber fazer esse controle da rega, a chance é bem maior de perder sua planta. Então vamos lá, o primeiro passo é a gente furar a xícara. Então eu vou passar o passo a passo de como nós vamos fazer isso. A xícara vai ser uma xícara. A nossa xícara já está com um furinho. Agora nós vamos plantar. O que nós vamos fazer? Vamos colocar alguma coisa para a terra não sair aqui do furinho. Eu vou usar um pedacinho desse refil de café. É aquele reutilizado, não é o de papel. Eu cortei um pedacinho. Vou colocar aqui na xícara. Vou encaixar aqui no fundo. E vamos colocar o substrato. O substrato tem que ser o substrato ideal para cactos e suculentas. Uma drenagem, né? Uma boa drenagem. Agora nós vamos colocar as nossas multinhas, né? Eu já escolhi as minhas. Eu vou colocar primeiro aqui esse sedum. Ele é pendente. Coloquei ele no fundo. Eu gosto de colocar os maiores no fundo, tá? Aí vocês vão colocar com a ajuda. Eu gosto de usar essa pinça aqui, tá? Já mostrei ela em outros vídeos. Eu acho ela bem prática. Aí a gente vai fazendo a mistura. A mistura de cores, ó. Vou usar aqui essa croma. Eu fiz a decapitação dela, ó. Tá sem raiz, porque ela tava um pouquinho estiolada. Vou usar ela assim mesmo aqui. Cortar um pouquinho aqui no cabinho. Quando eu faço o corte, eu gosto de passar o oxopropílico, ou canela, qualquer coisa que você tiver aí que vai fazer a cicatrização da planta. Nós vamos encaixar aqui a nossa planta. Essa aqui já tem raiz. Essa aqui eu não vou cortar, tá? Eu vou tentar encaixá-la aqui sem cortar. E aí nós vamos ajeitar aqui. Para as plantinhas ficarem bem acumuladas. Acabem mais um pouco de terra aqui. Aí vocês podem colocar uma suculenta só. Suculenta de roseta. Ficam bonitas. Pode colocar pendente. Aí vocês vão rodando ele, né? A medida que for crescendo. Essa cromotora ficou bem escondidinha. Para ficar mais feia. E aí a gente vai ajeitando e mudando. E aí a gente vai ajeitando e mudando. Pronto. Acho que eu vou colocar mais uma. Vou escolher mais um pontinho aqui para colocar. Vou colocar mais essa crácula aqui. E aí o nosso arranjo ficou assim. Eu vou colocar umas pedrinhas aqui para decorar. Então, nossa xícara ficou assim. Eu não vou regar hoje. Porque eu decapitei algumas das plantinhas. Elas estão sem raiz. Então, por isso eu não vou fazer a rega. Tá bom? A rega seria só para tirar algum sujeirinho. Que tivesse ficado na planta. Mas hoje eu não vou fazer. Vou esperar cicatrizar primeiro. Para fazer a rega. Então, é isso. Hoje foi esse arranjo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like se você gostou. E compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E até o próximo vídeo.